Como falamos aqui ontem, o Sindilate, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, entregou um ofício à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pedindo providências para que produtos de origem vegetal não possam ser nomeados como leite, queijo e derivados como manteiga e requeijão. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindilate e já está aqui conectado com a gente. Darlan, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia a todos. Os ouvintes aí do canal Terra Viva, uma satisfação estar conversando com vocês nessa manhã de terça-feira. Muito bem, nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Bom, queria falar um pouquinho sobre essa reivindicação, esse pedido que vocês formalizaram, né? É um pedido que outras entidades também já fizeram, né, Darlan, pedir essa mudança na nomenclatura. A gente está tendo algum avanço em relação a isso nos últimos anos? Tem avançado, Lilian. Agora houve uma tomada pública, né, com relação a esses produtos de origem vegetal que usam, a nomenclatura das proteínas de maneira geral, não é só do lácteo, né? E aqui fica uma questão, assim, muito objetiva nossa, né? O setor lácteo não tem nada contra a questão dos derivados vegetais. A única questão nossa é o não uso, né, de nomenclatura, como acontece já, a Europa já tem definido essas questões. Aqui na América do Sul, a Argentina não regulamentou ainda, mas não permite o uso dessa nomenclatura. E o Brasil está sendo discutido a questão da regulamentação, mas por enquanto está livre essa questão do uso desses nomes tradicionais, né, de que o consumidor sabe que é uma chamada para a venda, né, mas que na verdade não é daquela matéria-prima já conhecida. Então, isso foi posto para a ministra, a ministra é sabedora dessa questão, né, só que tem alguns caminhos, né, legais que foi definido no Brasil para andamento, né, que nós entendemos que poderia, enquanto isso é discutido, né, tornar proibido o uso, né, enquanto não regulamentar a questão desses derivados para que não houvesse uma confusão junto ao consumidor e também a própria imagem do setor lácteo. Então, essa é a nossa colocação com relação a esses derivados que usam, né, uma nomenclatura que nós entendemos que não pertence a eles. Sim, é importante o que você falou em relação aos países que já têm, né, essas nomenclaturas, que já têm um avanço em relação a isso, até que sirva um exemplo também para a gente. Que tipo de regulamentação que vocês pedem, que seria o ideal hoje? Nós entendemos que ele deveria seguir os mesmos critérios hoje dos produtos lácteos, né, que para cada produto lácteo que a gente for colocar no mercado precisa ter uma RTIQ, um regulamento técnico de identidade e qualidade, né, então isso hoje no produto de origem vegetal não existe essa regulamentação técnica, então nós entendemos que deva existir os mesmos critérios. Então, é isso que nós entendemos que não está tendo essa igualdade de condições, né, porque, porventura, se nós fôssemos lançar um novo queijo, né, ou vou pegar o caso específico agora de que está havendo autorização pelo Ministério da Agricultura para o uso da gordura, essa que sai do queijo, né, enquanto não sair a regulamentação aprovada pelo Ministério da Agricultura, nós não podemos usar essa gordura, né, para qualquer derivado uso industrial, né, enquanto que um produto vegetal se definir, por exemplo, criar o queijo de amêndoa, o queijo, né, ele pode simplesmente fazer a sua formulação e amanhã já colocar no supermercado, então essa regra nós entendemos e que ela deva ter igualdade de condições. Certo. No nosso tempinho aqui que resta, Adarlan, queria que você contasse um pouco para a gente como que está hoje representado, né, o setor lácteo aí pelo sindicato, como que estão os preços, demandas, mercado de forma geral, a gente viu custo de produção muito alto, né, para os produtores, num momento muito difícil de pandemia também. Como que está hoje esse cenário? Exato, Lilian, esse momento, ele é um momento de margens ajustadas, principalmente, né, para aqueles produtores que têm a dieta dos seus animais baseado no milho e no farelo de soja, né, aqueles produtores que hoje têm a sua alimentação dos animais baseado em passagem, né, eles estão tendo uma margem de resultado muito boa, né, agora efetivamente quem trabalha com a alimentação do milho e da soja e até do farelo de soja e como nós temos algumas regiões do Brasil com escassez hídrica ou geada que ocorreu, né, tem essa dificuldade. E por parte nossa, das indústrias, a gente também está tendo dificuldade de repassar esse preço ao consumidor, já que o consumidor, não que ele não queira consumir o lácteo, é problema de renda, né, todo esse momento de inflação repercute, principalmente no nosso consumidor básico, que é da classe C, D e E, né, então o aumento de luz para ele impacta no rancho do mês, o aumento do transporte também, então tem todas essas questões que estão sendo difíceis, mas com certeza a gente vai superar esse momento como já se superou em situações muito mais adversas. Com certeza. Darlan, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui com a gente, um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigado, deixo aqui para vocês também um bom dia e tenhamos bons negócios para todos aí. Sim, para todos. Obrigada.